Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo no canal, eu hoje trago-vos aqui o início do processo de como é que nós devemos chegar a esta barra de cera pura, que já está limpa, tratada e pronta a fazer novos favos, ou quem sabe a vender para a indústria de cosmética e outros produtos. Portanto, tudo começa com as abelhas primeiro, não é? E depois passa por nós retirarmos a cera destes quadros. Estes quadros normalmente já não servem para colocar novamente nas colmeias, ou porque estão danificados, como é o caso deste que foi uma colmeia que as abelhas acabaram por morrer e os ratos entraram e roeram toda a cera, ou eventualmente por outro tipo de problemas. O que nós temos que fazer para dar processo de início ao processo de retirada da cera, é tirar toda a cera do quadro, como está aqui, e como vocês veem, tem aqui os tais arames que eu no outro vídeo mostrei como é que se fazia, a colocação dos arames e a importância deles, como vocês veem, como vocês veem, eu vou vos mostrar agora aqui. Como conseguem ver aqui, toda esta cera está colada no arame, e isto dá alguma sustentabilidade ao favo. Agora vou retirar. O quadro é todo raspado, portanto, toda esta cera, ela é retirada. Depois eu vou mostrar a outra fase, como é que nós purificamos a cera, e como é que nós tornamos toda esta cera bruta neste pequeno quadradinho de cera compacta. Depois vou mostrar isso, mas agora queria-vos mostrar também como é que se faz o processo todo. E aqui já conseguimos ver um quadro completamente limpo. É todo raspado, eu agora aqui acelero um bocadinho o processo, mas o importante é o quadro ficar todo, todo ele limpo. No fim de ele estar todo limpo, eu costumo fazer ainda mais uma coisa, para evitar que vão doenças para dentro da colmeia, vindo de outras colmeias que já morreram, de outros enxames que já morreram, eu faço aqui o processo de desinfecção pelo calor. Portanto, eu passo aqui com o maçarico, dou um calor em todo o quadro, e agora vou acelerar só um bocadinho o processo, só para o vidro não ficar muito longo, mas basicamente é isto, é a desinfecção pelo calor, ou seja, eu não uso qualquer tipo de químicos para desinfetar, eu desinfeto pelo calor. Vem aqui a cera, começa logo, convém não estar muito tempo com o maçarico, porque a madeira começa logo a ficar negra. aqui dentro tem a cera, que eu depois também vou limpar. E pronto, agora é só chegar aqui, a este orifício que está aqui, este rasgar da madeira que está aqui ao longo do quadro, e limpar, e tirar toda esta cera que está aqui, para depois nós colocarmos as tiras de cera, como eu já mostrei num outro vídeo. Mas pronto, eu depois faço com mais pornôr, mas o mais importante é isto. Depois, como veem, tem aqui este arame que está um bocadinho laço, há uma ferramenta que serve para esticar os arames, mas nós podemos fazer exatamente como eu ensinei no outro vídeo, e assim evitamos de estragar o arame, é só esticá-lo, e está bom. A não ser que ele se parta durante este processo de retirar a cera, este é o mecanismo que eu uso. Pronto. Espero que gostem, e que também gostem de acompanhar este processo de como é que as coisas são feitas, para se terem realmente a noção, quando nós comemos uma colher de mel, do trabalho e do processo todo, que é necessário até o mel vir à nossa mesa. Espero que gostem, e até ao nosso próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Até à próxima.